A Petrobras anunciou que a partir de sábado, 1º de outubro, o preço do querosene de aviação terá queda de 0,84% para as distribuidoras. Esta é a terceira vez seguida em que o preço do combustível é reduzido. Em setembro, a redução foi de 10,4% e em agosto de 2,6%. De acordo com a Petrobras, o preço do querosene de aviação busca equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio.